De volta a seu programa da comunidade em Manaus, meio dia, hora do almoço e eu tô aqui na nossa cozinha, né, porque eu tô aqui com o bolo e os brigadeiros, assim a brigadeirinha, se você quiser encomendar é só ligar no 99344-9227 e pra participar do nosso agra premiado você pode ligar no 3307-3950 e pra participar você não vai dizer alô, você vai dizer se a brigadeirinha difícil é comer só um. Repita! Repito, não diga alô, diga se a brigadeirinha difícil é comer só um, mas liga logo, hein, Mariana? É isso mesmo, Brun, tô com água na boca aqui do Cia, agora chegou a hora, gente, na minha casa agora, direto da Zona Oeste de Manaus. E vamos ao vivo direto pro São Jorge na Zona Oeste, você, o Emerson vai entrar na sua casa e você vai responder pra ele, porque ele vai te perguntar por quantos bairros o quadro da minha casa agora já passou? A resposta? 22, dois patinhos da lagoa, não perde não, tem muito prêmio. Bora, Emerson! Olha, eu estou ao vivo aqui, eu tô olhando aqui, gente, porque tem os curumins aqui, ó, é, você tá brincando de papagaio, aí os curumins aí, ó, tá pensando o quê? É isso aí. E aí, tem alguém assistindo aí? Tem? Tem assistindo? Hum, vamos ver se tá assistindo mesmo, baixinho. Estamos aqui no bairro do São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. E aí, tudo bem com o senhor? Só, só, só tá aí no, no, como é o nome disso aqui que você tá fazendo aqui? É uma, uma casinha, uma cabana com a minha filha, é, 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 legal, bacana, qual o seu nome? Pelo amor de Deus, qual o seu nome? Heraldo. Heraldo, seu Heraldo. Bora, equipe! Vem aqui, deixa eu entrar aqui nessa casa aqui, diz que tá assistindo aqui a programação do TV em tempo. Qual o teu nome? Andréia. Andréia, tudo bem, Andréia? Eita, posso entrar aqui? Oi. Rapaz, eu acho que eu cheguei no lugar certo, na hora certa. Vai reparar a minha casa, que ela tá em construção. É, construção. Estamos em construção. Qual o seu nome, Vascaíno? É, Gua. Qual o teu nome? Meu nome é Andréia. Andréia, e teu, qual o teu nome? Gustavo, Gustavo. E o teu? Benilson. Benilson, e o seu, qual o seu nome, mulher? Rose. Dona Rose. Dona Rose é o seguinte, vem pra cá, amiga, deixa eu, deixa eu ver o que que vai ter pro menu, olha só, menu de hoje, estamos aqui, olha aí, ó, bem temperado, colocaram um azeite aí, né, tem um alhozinho aqui também. Farofa? Farofa, pô, deixa eu ver um pouquinho mais tarde. Ah, é, cadê uma colher? Me dá uma colher aí pra provar essa farofa, ver se passa pelo controle de qualidade. O que que é isso aqui, gente? Deixa eu ver aqui, cozido, deixa eu ver aqui. Hum, olha esse cozidão. Aí tá que essa farofa aqui tem uma pimentinha também, ó, uma delícia. Cadê? Não, não quero prato não, me dá só uma colher mesmo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver essa farofa aqui, olha aqui. Por que vocês vêm de churrasco, não é isso? Exatamente. Ah, e quanto custa o churrasco? A quatro reais. Hum, quatro reais? Isso. Hum, bom, uma delícia. Ótimo, e aqui, o que que tem aqui? Olha só, gente, o arroz com alho aí, ó, e cebola, uma delícia. Gente, parabéns, a comida tá, é, é tipicamente uma comida caseira, né, deliciosíssima. Pega um mousse pra você. Ah, o quê? Um mousse pra você. Olha, Nilzinha, cadê a minha filha? Casou, por mim. Olha, gente, como uma deusa. Ricardinho, pelo amor de Deus, me ajuda, Ricardinho. Cadê? Olha aí, o spray. Olha, pronto, pra Nilza também? Pronto. Eu vou levar pra Nilza, tá? Pra quem? O dela. Olha, cadê o da Nilza? Pra quem? Então pronto. Olha aí, ó, só pra gente aí, ó. Tem o outro, dois? Esse mousse é da minha neta, ela tem dois meses, já vende mousse. É mesmo? Olha que delícia, olha. Vamos lá, chega aqui, ó, ó, tem aqui Mariana, Bruno, tem aqui, ó, tá todo mundo, é, bacana. Quantos faltam? Falta mais alguns? Falta mais alguns, diretora. Falta dois, ela falou. Faltam dois. Então pronto, eu vou levar sobremesa pra todo mundo hoje na TV. Família, é o seguinte, me diz a resposta da nossa senha de hoje. Em quantos bairros o quadro, na minha casa agora, já visitou? 22. 22. Tem certeza? Absoluto. Será? Exato. Dois patinhos na lagoa? Dois patinhos na lagoa? Dois patinhos na lagoa. Então pronto, ganhou! Palmas, gente, palmas! Ganhou esse jogo. Olha o que você ganhou, minha amiga. Obrigado. Vamos mostrar aqui, mostra aí que não é caixa não, tá, gente? Programa da comunidade, dá presente mesmo, não é só a caixa não. Vamos mostrar aqui. Queremos agradecer a loja de variedade Salmo 91, isso aqui é seu, tá, minha amiga? Obrigado. E obrigado pela audiência e pela participação de vocês. E continue assistindo o nosso programa. Obrigada. Como é que é? Todos os dias a gente assiste o programa de vocês aqui. E tu sabia que eu ia mexer nas tuas panelas, né? Eu sabia mesmo. Só que a gente já sabe a tua fama. Sabe a minha fama? É. Então deixa aí, gente, um abraço, tá bom? Vou voltar. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu volto aqui pra pegar aqui. Tchau. Tchau. Olha aí, esse curumim, olha o curumim. Olha, Nilzinho, o curumim. É, o curumim quer comer alguma coisa. E aí, meninas, tudo bem com vocês? E aí, tudo bem? E aí, tem mais gente assistindo aí? Tem aí? Então vamos aqui. Olha, eu soube aqui, ó, de uns vizinhos aqui, que aqui mora a dona Aurora. Ei, a dona Aurora, né, que mora aqui, ó. É isso? Olha a hora, dona Aurora. Ela mora aí nessa casa. E aí, tudo bem com a senhora? Tudo bem? Tudo bom com a senhora? E aí, tudo bem? Qual o seu nome, minha amiga? Marisete. Marisete, minha amiga. Quanto tempo você mora aqui nesse bairro? 31 anos. 31 anos. Ah, então tá. E olha, gente, é o seguinte, é dinjim ou picolé? É picolé. Temos picolé de buriti, flocos, morangos, chocolate, abacaba, amendoim e tapioca, né? Quanto é o picolé? Um real. É da massa? É. Hum, quero ver se dá massa. Oi, olha ela. Tudo bem com a senhora? Qual o seu nome? Marcelina. Dona Marcelina. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Tá assistindo a gente aí, ao vivo? É, né? Sou bonito pessoalmente ou ao vivo? Pessoalmente ou na trânsito? No coração é melhor. Ah, no coração é melhor. Muito bem. Arrasou, bonita. Então vamos, gente. Olha só, deixa eu ver aqui. Ah, tem uma costura aqui, gente. Tem uma máquina de costura. Olha só a máquina de costura. Ai, eu gosto de costura. Aqui tem um outro quarto aqui. Aqui tem um outro quarto também. Deixa eu ver aqui. E aí, tudo bem com o senhor? Tá tudo bem? Qual o seu nome? Martinho Alves Baranga. É, seu Martinho. Tem um cafezinho aqui? Olha lá, tem um cafezinho. Oi, amiga. Tudo bem? Qual o seu nome? Resilda. Tá, olha só. Olha o que temos aqui, ó. Pupunha. Hum, pupunha com café, um ovinho cozido. É uma delícia. O que tem aí, ó? Não acredito não. Que peixe é esse? É... Jaraqui? Olha que delícia, gente. Mostra de novo, Bastinho. Mostra de novo. Um limãozinho. Jaraqui, delícia. Poxa, gente. É um presente. Gosta de peixe mesmo. É a segunda casa que o povo tá com peixe. Né? Peixe é bom, né? É, verdade. É bom mesmo, né? Deixa eu ver. Dá uma olhadinha aqui na geladeira aqui. Ah, tá aqui, ó. Olha o picolé, ó. Tá pensando o quê? Tem um picolézinho aqui, ó. Tem de flocos, aí de buriti, abacaba. Olha o buriti. Uma delícia. Você tem um din-din também. É isso. Minha amiga, valendo o prêmio da loja Variedade Salmo 91, em quantos bairros o quadro, na minha casa agora, visitou? 22. Tem certeza? Tem. Será? Será, minha amiga? Porque isso aqui eu vou levar. Pode levar. Será? É verdade. Ganhou! Aplausos. Palmas pra ela, gente. A senhora acabou de ganhar aqui. Olha só. É, olha. Essa cafeteira lá da loja Variedade Salmo 91. Muito obrigado pela sua audiência. Tá bom? Quer mandar beijo pra quem? Olha a cafeteira. Pra todo mundo do bairro do São Jorge. Então pronto. Beijo pra todo mundo. Gente, eu tô ficando por aqui. Tá bom? Um abraço. Quer mandar beijo? Beijo pra quem? Beijo. Pra mim, a minha. Aqui, ó. Pra mim. Pronto. Cadê? Foi um cheiro. Saudade mandou um cheiro. Gente, a Nilzinha tá preparando, ó. Tá pensando que ela vai preparar aqui, ó. Pra levar, ó. É, eu não como sozinho, não. Eu levo também pra minha equipe e pro povo da TV. Mariana, Bruno, tenham todos um excelente dia. Uma sexta-feira maravilhosa. Cuidado nesse carnaval, viu, gente? Na terça-feira eu volto aí no estúdio ao vivo. Um grande beijo. Beijão pra vocês. Tchau. Tchau. Eita, alegria geral, né? É, com certeza. Vou voltar ao vivo comigo na terça-feira de carnaval. Mas, mano, tu tá filando a boia aí da casa do pessoal, né, Bruno? Quando tá no estúdio, ele leva prêmios aí pra você. E na segunda-feira, atenção, Zona Norte. Alô, Zona Norte. Na quarta-feira, né, Nilza? Quarta-feira. Quarta-feira o Emerson está na Zona Norte de Manaus. E o bairro a gente anuncia na segunda-feira aqui, beleza? Vamos de música? Com certeza, carnaval. Todo mundo gostando. Olha a carinha, olha a carinha. A carinha é isso. Pra gente criar carinho, vamos de música? Vamos lá. Vamos lá, então, carinha guia! O mestre, o Claudio Abranjo. O balancê. O balancê, balancê. Quero dançar com você. Entra na roda, morena, pra ver. O balancê, balancê. O balancê, balancê. Quero dançar com você Entra na roda, Lorena, pra ver Um balancê, balancê Quando por mim você passa Fingindo que não me vê Meu coração quase se despedaça Um balancê, balancê Um balancê, balancê Quero dançar com você Entra na roda, Lorena, pra ver Um balancê, balancê